Trabalhando em silêncio, a Prefeitura de São José já entregou casa própria para 169 famílias. Colocou em serviço duas novas ambulâncias para o SAMU e 19 viaturas para a Guarda Municipal. Construiu o Centro Multiuso Beira Mar e fez obras de drenagens, tubulações e galerias em 20 ruas da cidade. Claro que ainda há muito a melhorar, mas com o trabalho sério, a gente chega lá. Prefeitura de São José, trabalhando em silêncio por você.